Música 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 Mejor sé por qué vaya a buscarte, no hay esta mente pendiente, perdón, ya sabes que parezco ya sufrí a morrarte, pues cambió de dueño tu razón. Música Música El tema se llama, la doble rodada. Música 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 Para que barras de rio Vem que já veniam dos homens Un chino e um mexicano Os estavam estirando Encivando, mirando Saludando o cabache Con forte abraço de mano Um chino e um mexicano 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 O passaporte está em China, e se vai a dor de origem de vida Só o espaço é ridíssimo E por lá volta em seguida, como a vieta andorrada O passaporte e camarada, e lá de tantos calcados E por lá volta em seguida, como a vieta andorrada O passaporte está em seguida, como a vieta andorrada O passaporte está em seguida, e se vai a dor de origem de vida E se vai a dor de origem de vida, e se vai a dor de origem de vida O passaporte está em seguida, e se vai a dor de origem de vida O passaporte está em seguida, e se vai a dor de origem de vida O passaporte está em seguida, e se vai a dor de origem de vida